Esse aqui é mais um vídeo daquele pra você que tá se preparando pra pegar a estrada. É pra ficar, ó, de olho aberto na rodovia, hein? Assista até o final, vamos lá! Vamos lá pra mais um vídeo de direção defensiva na rodovia. Já vai logo deixando o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilha esse vídeo. Cleiton na BR Situação número 1, ultrapassagem múltipla não terminou bem, olha aí. Vídeo de fora do Brasil, mas temos aí uma rodovia de pista simples, mão dupla. Lá na frente tem um trevo, como vocês podem ver. Olha lá, o sedão fazendo a ultrapassagem, o carro branco entrou na via e olha o que aconteceu. É isso aí, meu amigo, meu amigo motorista. É aquilo que a gente sempre fala, quando você tá fazendo a ultrapassagem, gente, você tá exposto ali a diversas reações inadequadas dos outros motoristas, né? Dentre elas, isso aí, ó. Fazer, às vezes, uma conversão sem verificar as condições de trânsito. O vídeo é de fora do país, mas, normalmente, né? Aqui no Brasil, quando você tá chegando perto de trevos, a faixa é contínua, tá? Justamente, só deixa de ser contínuo quando você tá justamente ali na parte de entrada, tá? Mas é aquela coisa, aqui foi só um exemplo de um motorista que resolveu entrar. Pode acontecer também de você tá fazendo a ultrapassagem e, de repente, um desatento vai lá e resolve iniciar uma ultrapassagem sem ver que você tá vindo ali. Próxima situação, será que cochilou? Olha só, pessoal, é um vídeo de fora do Brasil também, só que aí nós temos a rodovia de pista simples e mão dupla. Tá chamada mão e contramão. É como se essa faixa do meio aqui fosse a nossa faixa amarela. Olha, observe, o carro tá aqui fazendo ultrapassagem, chuva. Olha o carro vindo comendo a faixa aqui, vocês viram aí? Olha o outro carro vindo lá no sentido contrário. O motorista do carro preto viu aqui, já chamou o pé no freio, praticou a defensiva. Faixa contínua aí nessa área. Vai sair, vai sair. Não saiu. Não saiu. Bom, pessoal, vamos lá. Além da imprudência aqui, né, por parte do motorista, gente, foi muito estranho porque ele não diminuiu a velocidade. O carro que vinha no sentido contrário também não diminuiu. Eu acho que foi disputar no pé de ferro. E olha aí. Muito estranho. Aqui nós tivemos a infração de trafegar na contramão, né? Não foi nem a forçada de ultrapassagem. Porque, olha, ele já tinha concluído, o motorista do carro preto viu que podia dar, já pisou o pé no freio, praticou a defensiva. E aqui, como dizia, já tava trafegando na contramão, entendeu? Pessoal, segura que agora eu vou colocar pra vocês quatro situações daquela de assistir de fôlego preso mesmo, tá? Tem certeza que quando você colocar o seu carro na estrada, você vai se lembrar dessas cenas que você vai ver aqui agora. Olha aí. Vamos lá, hein? Bem rapidinho aqui. Observe aí. Rodovilho de pista duplicada, curva para a direita. Olha lá. Carreta fazendo a curva. O motorista do carro deu uma pisadinha no freio. Olha ela deitando. Tá deitando. Você tá doido, motorista? É pra botar o camarada pra pegar e dar uma olhada, viu? Você tá doido. Olha aí, gente. É aquela questão do centro de gravidade que a gente fala aqui. Não trafegue próximo a caminhões, especialmente em curvas. Sujeitos aí a tombamento, tá vendo? Vamos lá, mais uma aqui, ó. Rapidinho. Esse próximo aqui, a informação que nós tivemos foi de que parece que ele tinha perdido essa entrada aqui, ó. E ele tentou dar aquela freada e acabou perdendo o controle. Olha só o que aconteceu. Pisou no freio. Rodou, sambou, segura, segura, segura. Aí já era. Aí não tem mais o que fazer. Lembrou aquela cena aqui do motociclista que tava dando grau na pista, né? Que a gente até colocou aqui no canal. Ele reduziu a velocidade. Viu um caminhão. O caminhoneiro chamou o pé no freio pra poder proteger e acabou indo pro mato. O que é que eu alerta pra você, meu amigo, meu amigo motorista, é evitar de ficar dando freadas, né? Manobras bruscas em frente a caminhões devido a dificuldade de frenagem, né? Pode haver deslocamento de carga, perda de controle. E a estabilidade deles é diferente do carro. Mais uma aqui agora, ó. Outro que perdeu a entrada, só que agora carreta e a noite. Olha aí. Olha só. Ele tá preparando aqui pra entrar na faixa da esquerda. Veio a carreta, tentou entrar. Foi ali pela faixa zebrada, perdeu o ponto de equilíbrio e já era. Olha aí. Mais um. Pessoal, é aquela coisa. Agora a gente fala que, dependendo da velocidade que eles entram, eles não conseguem segurar mesmo, que a carreta começa a dar aquela deitada. Ele não precisa nem estar muito rápido, não. Vou mostrar. No caso, ele tava mais rápido um pouquinho. Vou mostrar pra vocês uma situação aqui agora, de que ele não tava nem andando tão rápido e acabou acontecendo. Agora, imagina a curva se fosse pra esquerda e se o carrinho estivesse ali do lado. Igual aquele carro da primeira situação que a gente colocou aqui. Essa próxima aqui, a câmera já tava posicionada no cavalinho ali, ó. No caminhão, perto da porta do motorista. Que imagem impressionante, pessoal. Olha, ele tava entrando. A velocidade era de 40 km por hora. Aí foi reduzindo em 39, 37. Olha a carreta deitando. O motorista foi tirando o pé. Aí foi pra 40. Nossa. É, minha amiga, meu amigo motorista. Dependendo da velocidade que a carreta estiver trafegando, ele até consegue fazer a curva, né? Se estiver carregado ou não. Mas como você não tá ali pra adivinhar se tem carga ou não tem, não ande próximo a eles ali em curvas. Não vai trafegar junto com eles ali em curvas. Mantenha-se afastado. Espere ele concluir a manobra pra daí você seguir sua viagem. Tá vendo? Nesse caso aqui, ele soltou, né? Da carreta, né? Lá no anterior da carreta baú, à noite. Ela não soltou não. A carreta deitou e ele ficou engatado ainda. É isso aí. Vamos lá. Vamos pro próximo. A próxima é uma que acontece tanto na rodovia como na cidade. Pode servir pra você agora, quando você sair pro trabalho. E ir pra algum lugar dentro da cidade. Olha só. Rodovia de pista simples, mão dupla, sem acostamento. Lá na frente tem uma entrada. E esse carro da frente aí tá preparando pra entrar. Olha o que vai acontecer. Olha lá. Setinha ligada, direitinho. Dê sinal pra entrar. Olha o carro branco. Tonhão. Ei. Lanternagem e pintura. Chama. É aquela coisa. O cara tá indo ali, ó. Tá vindo o carro atrás. De repente, esse carro aqui não tava nem com a seta ligada indicando quem entrar. E o motorista do carro branco confiou que ele ia entrar também. Porque tava vindo devagar. Mas ele tava vindo devagar pra poder justamente não ir na traseira do que ia na frente, né, gente? Mas, às vezes, acontece de você estar nessa situação aí. O que tá atrás entrar sem dar seta também. Mas, é aquela coisa. A infração identificada foi por parte do motorista do carro branco. Adentrar o rodovê de trânsito rápido sem verificar as condições de trânsito. É isso aí. Não tinha condição pra ele. Pessoal, bem rapidinho. Deixa eu só finalizar uma novela aqui. Porque chegou o comentário que eu tava pedindo pra vocês colocarem. É bem rápido. Só vou ler o comentário e vou ler um trechinho de quatro linhas pra vocês. Que vocês vão entender o que eu tô falando e a importância desse assunto também, tá? Quero agradecer aqui ao Emanuel Albuquerque, que mandou essa resposta aqui, ó. Mandou esse comentário. Resolução número 540, de 15 de julho de 2015, artigo 4. Emanuel, muito obrigado pela força aí. Muito obrigado pelo comentário. Valeu pela participação. Assim como ele, muitos participaram também e contribuíram bastante pra esse assunto aqui no nosso canal. Deixa eu colocar o trechinho aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando. Olha aí, gente, ó. Artigo 4. Os veículos que possuem roda e pneu sobressalente de uso temporário, que é o chamado estepe, devem dispor de área útil para alojar o conjunto roda e pneu rodante, de modo que não comprometa a lotação dos ocupantes e a segurança dos veículos. Ou seja, pessoal, então tá tirada a dúvida. O estepe ali no lugarzinho dele, ele tem que ir num local afixado, tá? Quero agradecer a todo mundo que participou aí nesse assunto aí. Rendeu pra caramba. Muitas participações, muito conhecimento que a gente adquiriu também. Quero agradecer a todo mundo e vamos continuar participando. Convido vocês a lerem também os comentários do canal, tá, gente? Sai muita dica importante ali. Muitas participações de extremo conhecimento também. Já vou colocar o vídeo pra vocês aqui, pessoal. Mas antes, um recadinho bem rápido, ó. Se esse conteúdo aqui estiver sendo útil pra você e você quiser dar uma força a mais pro nosso canal, além de assistir, deixar o like, comentar e compartilhar, tá aqui embaixo a nossa chave Pix. Você pode fazer um Pix aí de qualquer valor, 1 real, 2, 3, 5, 10, pra dar aquela força pro nosso canal. Mas só pra lembrar que o nosso conteúdo, ele é totalmente gratuito, tá, gente? Você só ajuda pelo Pix se você quiser, quando você quiser e o quanto você puder. Então, se tiver na sua possibilidade, do seu agrado, dá essa forcinha a mais pro nosso canal. E se não, basta dar o like, comentar e compartilhar, que já tá dando uma força sensacional. Próxima situação, borracha de pneu na rodovia e olha só o que aconteceu. Olha só, pessoal, rodovia de pista duplicada, ótimas condições de trânsito. Observe essa SUV na frente aí, o que vai acontecer. Olha aí, gente. Eita, borrachada, literalmente, viu? Bom, tem situações que fazem parte do imponderável, né, gente? Essa aí provavelmente era uma delas. Se o carro estivesse mais longe um pouquinho, também teria acertado. Mas o que a gente pode tirar da lição disso aqui? Distância de segmento. Quanto maior for a distância, mais chances você tem de desviar. Poderia ser um buraco, poderia ser um outro objeto também que viesse a acertar o veículo aí. Então é importante que você mantém a distância pra você ter tempo até de desviar. Dá pra ver ali, parece que a SUV tava bem próxima do carro da frente ali também, né? Ó, logo depois que ele dá uma jogadinha de lado, parece que aparece a lateral do carro ali na frente dele, ó. Tá bem coladinho também. Vamos ver se ela estivesse um pouco mais longe, não tinha passado por cima da borracha. Próxima situação, ninguém respeitou a sinalização de parada e olha no que deu. Olha aí, gente, sinalização de parada em cruzamento de rodovia, ó. Tem uma alça de acesso ali, mas todo mundo tem que parar. Placa pros dois lados, ó. Aqui e aqui. Lá vem o carro. Esse não parou, o outro não parou, e aí? Vai contar o que pro seguro agora, hein? Bicho, que mistério! Infração identificada por parte dos dois motoristas. Não respeitar a sinalização obrigatória, né? De parada. Gente, olha só uma coisinha aqui, só um detalhe. Parou aqui, ó. O que é esse negócio vermelho aqui na frente? Será que esse carro é algum veículo autônomo? É isso? É autônomo? Será? Olha aí. Deixa eu ver se tem motorista ali dentro. Não dá pra ver se tem motorista ali, ó. É autônomo isso aí, gente? Coloca nos comentários aí. Agora eu fiquei na dúvida aqui, viu? Mas de qualquer forma a infração aconteceu, independente se é autônomo ou não, ó. Sensor, será? Próxima situação é aquela pra destravar mais um alerta na cabeça da gente. Eu gostei do que a inscrita comentou. Ela falou assim, Cleiton, eu tô assistindo o vídeo aqui, você desbloqueou mais um alerta na minha mente. A gente já viu muita coisa aqui se soltando de caminhões, né? Olha lá, gente. Olha uma cegonha. Carro pendurado na ponta. Cara, e eles andam balançando desse jeito aí. Eu falava como é que não cai. Olha aí agora. Eita, menino, eu já tinha cisma com isso aí, agora que a cisma vem mesmo, viu? Agora é que reforço. Olha aí. Próxima situação, pista escorregadia e habilidade. Esse tipo de coisa que eu vou mostrar pra vocês também acontece na estação chuvosa aqui no nosso país, tá? Aquela laminha que fica por cima da estrada de terra quando cai aquela chuva. Olha aí. Aí foi da neve, tá? Mas a sensação é a mesma. Gente, olha o ônibus. Cara, uma ladeira e o cara tá segurando no braço. Olha lá. Dá o toquinho no freio primeiro, ó. Pra ele segurar a dianteira apontada pra onde tem que ir. A traseira apontada lá pro Deus me livre. Olha só. Eita, rapaz. Camarada, aí foi braço. É aquela cena que você tem que chegar no final. Para, agradece a Deus. Aí você vai lá. Aperta a mão do motorista e bota 50 conto no bolso dele. Porque o bicho foi braço. Chama. E pede a Deus pra poder dar muita saúde, muita sabedoria pra ele também ali, viu? E pra família dele. Parabéns aí. A gente até mostrou uma cena aqui no vídeo de domingo. De uma carreta descendo numa pista molhada. Desse jeito aí, ó. Essa sensação aí você pode experimentar numa descida de serra, numa alça de acesso quando ela tá molhada. Com o seu carrinho mesmo, tá? Não pensa que é só com veículo pesado, não. Choveu. Cuidado redobrado. Próxima situação, mais uma daquela de entrada de uma vez na rodovia. Olha o que acontece. Aqui foi na cidade também, mas serve pra ilustrar o que acontece nos trevos e alças de acesso. Olha só. Olha lá na contramão, gente. Olha aquele carro branco entrando de uma vez. A caminhonete tentou tirar. E olha aí. E o cara será que foi embora agora? Fração identificada por parte do cara da caminhonete branca lá. Adentrar uma rodovia de trânsito rápido sem verificar as condições de trânsito. Olha aí. Faz os airbags abrindo é uma fração de segundos, né? Falar em airbags, pessoal, observe direitinho os seus carros aí. Entre sempre em contato com as montadoras aí que teve um determinado fabricante de airbags aí que não deu conta aí devido a problemas que vinham tendo no equipamento, né? E tem algumas empresas que estão chamando pra recall aí. Então observe aí pra ver se você não tem uma necessidade de verificação do seu airbag, tá? Em Brasília ocorreu aí nos últimos dias uma situação de um veículo aí que acabou se envolvendo, né? Numa coisa leve, gente. Não foi, sabe? Não foi nada forte, não. Mas, enfim, acionou o airbag. A gente sabe que não precisa de ser muito forte, né? E uma peça se soltou, né? E acabou, né? Acertando ali a pessoa e ela não resistiu. Por causa do airbag. Não foi nem por causa do acidente, não. Próxima situação. A situação se enfiando no meio da faixa. Olha aí. Olha só. Veio pelo meio da faixa. Mandou no sedã. Veio no outro SUV. Rodou. E já era. Olha aí. E ele foi embora. Foi embora. Bastante atenção nas rodovias de pista duplicada. Cuidado com o falso conforto que elas passam pra gente. Poderia ser também um cochilo aí, tá, gente? Olha aí. O jeito que ele foi ali, ó. Isso aí é sintoma de cochilo também, é o mal súbito. Logo depois ele pisou no freio, tá vendo? Olha lá, ó. Depois que tocou, ele pisou no freio. Pode ser cochilo também. É isso aí, minha amiga, meu amigo motorista. Pra você ver mais imagens de imprudências na rodovia com dicas de direção defensiva. Eu tô colocando pra vocês esse vídeo aqui, ó. Não deixe de assistir. Ficar muito mais preparado pra pegar a estrada. Quero agradecer a todos vocês, cara. Até aqui. Se você ainda não deixou seu like, deixe seu like. Deixe seu comentário. E compartilhe esse vídeo. Fiquem todos com Deus. Canal Cleiton na BR. O canal do Motorista que vai viajar de carro. Tchau, tchau. Fui. Cleiton na BR.